É DIFERENTE! Ah, para com isso! É DIFERENTE! Ó, presta atenção que agora é só luxúria de agora pra frente. Hã? Não adianta! É evento grandíssimo de agora pra frente. Festa, grande festa, grandíssima festa com muita chance. Vem cá, eu sei. Vai! Já foi confusão de média pra grande. Hoje esse quarto aqui vai pegar fogo, gente. Vai pegar fogo! Vai pegar fogo!